PUC TV Esportes, mil esportes, aqui no CT do Atlético, para entregar o troféu Bill, o gol mais bonito do Campeonato Goiano 2022. Se você pensou que foi de um atacante, se enganou. É de um volante, aqui está Marlon Freitas, já vou te entregar, cara. Gol de um volante, gol de fora da área, gol uma pintura, foi na final contra o Goiás. Marlon, parabéns. Primeiramente, obrigado, muito feliz com esse prêmio. Foi um gol muito bonito, importante também, pela circunstância do jogo ali, está perdendo de 1 a 0, o gol que abriu a nossa caminhada para poder conquistar o título. Então, fico muito feliz de estar ajudando o Atlético Goianiense a conquistar seus objetivos e feliz também por estar participando desse momento histórico para o clube e agradecer a todos os meus companheiros, que sem eles eu não estaria ganhando esse prêmio aqui. Então, muito obrigado a todos. Foi uma disputa acirrada, Marlon, porque naquele mesmo jogo o Shailon também fez um golaço. É verdade, o Shailon fez um bonito gol ali, driblando o goleiro e conseguindo bater ele no cantinho. Então, assim, eu fico muito feliz. Se o Shailon estivesse aqui também, eu estaria feliz por ele, porque a gente está construindo aqui uma família. Então, assim, estou muito feliz de ter conquistado esse prêmio. Mais feliz ainda de estar participando desse momento da história do Clube Atlético Goianiense. Bom, esse é o troféu Bill. Até você, com o troféu nas mãos, vendo a foto do Bill, que foi um dos grandes artilheiros da história do futebol goiano na década de 70, também alguns anos da década de 80. E aí você ganhou um troféu histórico, em que lembra um grande artilheiro, acaba sendo gratificante também. Com certeza, cara. Você contando um pouquinho da história, assim, com sabor ainda mais especial para mim. Vou guardar com muito carinho. Então, assim, eu estou muito feliz. Quero agradecer a todos que votaram, todos que escolheram. E, assim, foi o gol mais importante da minha carreira, até o momento. Espero fazer mais. Então, assim, muito feliz mesmo. Só agradecer mesmo. Agora, Marlon, a gente vê nessas promoções do PUC TV Esportes, o crescimento do Atlético, né? Porque, além do gol mais bonito, teve também o craque do campeonato, vários jogadores do Atlético, também na escolha. Então, o momento é muito bom. Sim, cara, o momento é muito bom. A gente vem trabalhando muito forte. Isso é fruto de muito trabalho, de muita entrega, de muita humildade também. Mas é manter os pés no chão. Está no começo da temporada ainda. Estamos no caminho certo. Então, é continuar com a nossa humildade, com a nossa essência. Não podemos perder isso, seja em casa ou fora de casa. Conseguimos uma vitória histórica para o clube na terça-feira. Então, assim, é continuar trabalhando, continuar com a humildade, com os pés no chão, né? Para a gente conquistar muitas coisas esse ano ainda. É o primeiro na estante ali, que vai ficar esse troféu? Cara, tem uma do Campeonato Goiano também, né? No ano passado, como craque do Campeonato Goiano. Então, assim, vou guardar com muito carinho, né? Isso aqui demonstra muito. Tudo que eu venho fazendo, tudo que eu venho plantando aqui no Atlético, né? Isso aqui é uma colheita muito maravilhosa. E eu vou continuar plantando para colher coisas boas no futuro. Legal, muito obrigado. Parabéns, Marlon Freitas, o gol mais bonito do Campeonato Goiano 2022. Muito obrigado também ao Milton Bueno, da Mil Esportes, parceria aqui com o PUC TV Esportes.